Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais uma notícia de famosos aqui no canal. A cantora Anitta disse que acordou hoje já com um burburinho na internet de que ela tinha ficado com o Neymar. Ela se pronunciou, viu gente, ela veio nas redes sociais dizer se ela ficou ou não com o Neymar. Ela disse que ela é muita amiga do Neymar, há muito, mas muitos anos mesmo, e que ela não ficou com ele. E que ela não é amiga da Bruna Marquezine, não. Não é porque as pessoas são famosas, diz ali a Anitta, que elas se cruzam em ambientes de festa, em todos os lugares ali, são famosas porque se encontra que são amigas. Ela não é amiga não da Bruna Marquezine. Ela diz que conhece a Bruna porque a Bruna foi no trio elétrico da Anitta, né gente? Então ela fala que a Bruna foi no trio elétrico dela porque o assessor de imprensa da Anitta é grande amigo da Bruna Marquezine. Somente isso, mas que elas não são amigas. Ela sabe quem é, a Bruna Marquezine conhece, mas não é amiga dela. Eu sou amiga do Neymar há muitos e muitos e muitos anos. Muitos anos. É que as pessoas disseram, né, que se a Anitta tivesse ficado ali com o Neymar, ela é amiga da Bruna Marquezine. Quer dizer, se ela ficou ou não com o Neymar, então não tem nada a ver. Ela dizendo aí que não é amiga da Bruna Marquezine. É conhecida só. Frequenta os mesmos lugares, como ela disse. Não é só porque as pessoas são famosas e se cruzam nos lugares que elas são melhores amigas, não. São amigas, não. Eu não sou amiga da Marquezine. Conheço. Ela foi no meu trio porque o meu assessor de imprensa é grande amigo dela. E a Anitta fala, ela não tem nada contra a Bruna Marquezine e nem contra ninguém. Bom, gente, existem as notícias, mas se o artista se pronuncia, com certeza eu dou a notícia também, né? Porque tem que ter a versão do artista, quando ele fala, a gente tem que mostrar também. E ela dizendo aí que não ficou com o Neymar e não é amiga da Bruna Marquezine. Mas até o David Brasil escreveu ali, segura esse casal Brasil. Mas o David Brasil também é muito brincalhão, né, gente? Onde está a brincadeira, David Brasil está no meio, né? Mas é isso aí. São figuras aí do nosso carnaval. Mas o David Brasil está no meio, né? Mas o David Brasil está no meio, né?